Até amanhã, estados e municípios vão receber cerca de 7 bilhões e 700 milhões de reais do governo federal. O valor faz parte dos contratos assinados pelas petroleiras para explorar os campos de sépia e atapu no pré-sal da Bahia de Santos. Os recursos podem ser investidos em diferentes áreas, como educação, saúde e obras de infraestrutura.